E agora vamos falar de clima. Como é que será que fica o tempo nesta quarta-feira, 16 de janeiro? Em Aracaju, a previsão é de céu claro com algumas nuvens durante o dia. À noite, tempo encoberto. Nesta quarta-feira, vamos aqui, máxima de 30 graus, mínima de 24 graus. No município de Capela, hoje será de sol com algumas nuvens. À noite, tempo encoberto, segundo o Sistema Meteorológico de Sergipe. Máxima de 31 graus, mínima de 22 graus. Já em Poço Redondo, no sertão do estado, a previsão é de céu parcialmente nublado durante todo o dia. E, infelizmente, essa chuva tão esperada ainda não chega para esta quarta-feira. Mínima de 21 graus, máxima de 34 graus.